E no capítulo anterior de Reis, Ada consola Sâmela que se preocupa com a partida de Mikal para a missão de buscar Lavínia, mas o que a jovem não sabe é que o marido não voltará para Israel. Após a morte de Lavínia e Belá, um filisteu é capturado e conta que o ataque foi ordenado por Abiel. Sem pensar duas vezes e tomado pelo ódio, Malquias se vinga dos israelitas. E hoje, num episódio especial de Reis, exibirá a batalha final entre israelitas e filisteus. Sob a instrução do juiz e profeta Samuel, os israelitas se unem no monte Mispah para planejar a defesa da nação. O exército filisteu se aproxima de Mispah, formando uma frente de batalha. Liderados por Abiel, os guerreiros israelitas partem então para o confronto final. Durante a batalha, todos se surpreenderão com o poder e intervenção divina.